Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver esse amor Cadê você, que não vim por onde andei? Por você eu me tornei, caçador de corações É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero E o tempo inteiro de ficar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o meu ar Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço de boas coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas depois eu nego Mas depois eu nego Mas depois eu nego E tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura E dizer que não te quero Tô negando as aparências E espaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Que eu não posso enganar teu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero Eu te quero mais que não Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Por mais que que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passo tempos Eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira despassar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Valeu demais. Você quer ir mais no ano? Vamos lá. É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simples nem lei Correr da marcha Se tocar mais em frente Como um velho boiadeiro Vamos lá, boiá Hoje eu vou encher a cara Encher a cara, me enfiar na cachaça Não vou ficar em casa, eu vou te esquecer Que Netflix, que nada Hoje eu vou pra paz E saudade é doença Meu remédio é beber Se eu não deixo na cachaça A vida entenda Pena pra você E não faço de brincadeira Ele dá um trem Ele dá um novo sentimento Mas linda você já está Tudo relacionamento Como eu queria Voltar naquele dia De te conhecer Nenhum de casa ia sair Hoje eu vou encher a cara Me enfiar na cachaça Não vou ficar em casa, eu vou te esquecer Que Netflix, que nada Hoje eu vou pra paz E saudade é doença Meu remédio é beber Hoje eu vou encher a cara Me enfiar na cachaça Não vou ficar em casa, eu vou te esquecer Que Netflix, que nada Hoje eu vou pra paz E saudade é doença Meu remédio é beber Hoje eu vou encher a cara Me enfiar na cachaça Não vou ficar em casa, eu vou te esquecer Que Netflix, que nada Hoje eu vou pra paz E saudade é doença Meu remédio é beber Se saudade é doença Meu remédio é beber Se saudade é doença Meu remédio é beber Ela mandou tomar juízo Eu fui tomar cerveja Ela largou de mim Eu larguei de ser besta Troquei boca por copo Troquei o beijo por gelo Virei uma dose de amor próprio E desapego Agora eu amo mais o bar que ela E no meu coração eu botei cela Tô no cabreço da situação Agora ela chora implorando perdão Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que chifre Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que tomar chifre Ela mandou tomar juízo Eu fui tomar cerveja Ela largou de mim Eu larguei de ser besta Troquei boca por copo Troquei o beijo por gelo Virei uma dose de amor próprio E desapego Agora eu amo mais o bar que ela E no meu coração eu botei cela Tô no cabreço da situação Agora ela chora implorando perdão Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que chifre Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que chifre Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que tomar chifre É melhor tomar cachaça do que tomar chifre Já repartir É melhor tomar cachaça do que tomar chifre Quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando pro infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós A impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Atende aí, bebê! Vou há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Número já tá na tela É só apertar o vejo que liga Viver uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver se com inspiração e ou de par Ela vem o impulso que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que alguém você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O bom noite é que alguém você me chama de benzinho Viver uma dose pra mudar minha vida Tá melhor o que você tem Pra ver se com inspiração e ou de par Ela vem o impulso que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo você me chama de benzinho Atende aí Atende aí Eu ouvi falar que você tá de namorado novo Eu ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passatempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca comigo e não quer assumir Sei que está com o namorado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca comigo e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado E eu fiquei sabendo Eu ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passatempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca comigo e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Eu fiquei sabendo Tá bonito de novo Tá bonito de novo Porém, minha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos Juro, querida, que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Eu vou sofrer Viajando solitário, mergulhado na tristeza Numa curva da estrada, eu tive uma surpresa Uma loira encantadora, bonita por natureza E teve uma carona, eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira gemendo, tremendo e suando frio Parei o carro depressa, na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou o carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem absorção Mas vou te dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração André Pascoal Esse é pra você Amor eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me ter mais uma chance Transforma um pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance Eu decidi provar que me arrependi Vai, me diz que não importa Quem já me esqueceu E ainda quer viver só para mim Quem já me esqueceu E ainda quer viver só para mim Agora ela chorando perdão Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que chifre Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que tomar chifre Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que chifre Celular tocando toda hora Eu vou te atender só que demora Tô em love com a farra e uma garrafa de uísque É melhor tomar cachaça do que tomar chifre É melhor tomar cachaça do que tomar chifre Segura já que pediu lá no Instagram do grupo de dinheiro E tá mandando esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua roupa Sua idade não aproveitou Vacilou, não pintou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver? Eu trai meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem Sim, cê quer ver Eu trai meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem Sim, cê quer ver Eu trai meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem Sim, cê quer ver Eu trai meu bem Nanani nem vem Igual ela, só uma, igual você tem cem E tá mandando esse olho e por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer comer o namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou Facilou, não vingou o nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Não há nem 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 Ela só uma igual você tem cem Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Mas vocês sabem que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida um mês Pronto e acabou Segura a voz Dá até medo de olhar Tá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pra mim É isso que eu falo pros outros Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha cuida um mês Pronto e acabou Tá bom demais Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não combina mais Combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouve moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não combina mais Com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouve moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro E ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda sertaneja Que o DJ tocou Pra piorar era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É Eu sei que tá difícil E sem me perguntar Como sei tudo isso Que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora O que nem cê tá fazendo agora O que nem cê tá fazendo agora Ficando a cobrar Chorando Querendo me amar Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda sertaneja Que o DJ tocou Pra piorar Pra piorar era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É Eu sei que tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É Eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora O que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando, querendo me amar É É Eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebado fora de hora O que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando, querendo me amar Chorando, querendo me amar Na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Praêro Sou guerreiro Eu tô solteiro Quero mais do que Eu sou praeiro Sou guerreiro Eu tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais tesão, quero mais verão, quero mais fevereiro Quero mais amor do meu coração, quero mais dinheiro Eu quero praia e sol, eu quero namorar, quero mais alegria Quero Rio de Janeiro em tempo de paz, eu quero as meninas de Minas Gerais Eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do mundo inteiro Música 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 Música